Aqui tem muita história. Neste palácio dos Campos Elíseos, na zona central de São Paulo, onde já foi sede do governo do estado, uma exposição que mostra os pioneiros do empreendedorismo brasileiro foi inaugurada nesta quarta-feira 18 de setembro e vai até 1º de dezembro. A ideia começou na sala de aula no sentido de preparar trajetórias de pioneiros que pudessem servir de referência para os nossos estudantes. E a partir dessa expectativa, especialmente dos estudantes, é que nós iniciamos essa pesquisa em 2001 e a partir daí a publicação da trilogia e em seguida nós tivemos o início das exposições no Rio de Janeiro para chegar depois de uma itinerância pelo Brasil aqui em São Paulo. Muito material por aqui pertence ao José Vignoli, colecionador e conhecedor profundo da história da família Matarazzo, uma das mais tradicionais de São Paulo. É muito importante esse tipo de exposição para que os jovens possam compreender as origens de tudo que a gente tem hoje. Isso realmente é muito inspirador, os tempos são diferentes, mas é importante que eles, através da educação, através desse tipo de exposição, possam entender que tudo tem um passado, tudo tem uma história e essa história pode ser muito inspiradora. A cerimônia de abertura da exposição Pioneiros e Empreendedores, a Saga do Desenvolvimento no Brasil, foi regada ao som do coral da Universidade de São Paulo. Relatos de gente importante, noite de emoções, familiares daqueles que construíram a história empreendedora no Brasil, compareceram e se emocionaram com a homenagem feita aos pioneiros empreendedores. Tem tudo a ver, né? O SEBRAE como uma casa do empreendedor, nada mais justo e grato a essas grandes histórias que aqui estão sendo relatadas nesse grande evento, inspirando a juventude ou o futuro do empreendedorismo brasileiro. Um país que não valoriza a sua história jamais terá um futuro brilhante. E aqui foram relatadas histórias que emocionaram a todos nós, que construíram um Brasil, construíram um Brasil do passado, que ainda é presente e que com certeza vai ser o sucesso do futuro. Bons exemplos, inspiração, a união entre empreendedor e o país como um desenvolvimento, só coisa boa. Eu convido a todos que venham aqui no Centro de Referência do SEBRAE São Paulo para beber desse néctar, desse conhecimento da história do desenvolvimento empreendedor no nosso país. A missão desse espaço é mostrar para a sociedade como a gente pode, através do empreendedorismo, mudar realidades. E pela primeira vez a gente está trazendo uma exposição que mostra a saga de alguns dos empreendedores, dos principais empreendedores brasileiros que conseguiram mudar a história. Toda essa ação aqui é possível via leis de incentivo do governo federal. E aí tem alguns patrocinadores super importantes, eu vou citar a Casas Pernambucanas, a Suzano e também a Bemol, que conseguiram, que são os patrocinadores dessa exposição, e que aí a Espomos e o Jax Markovic conseguiram tirar do papel esse projeto brilhante que é de mostrar o empreendedorismo transformando. Legenda Adriana Zanotto